Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje nós vamos testar uma receita de repolarização... Repolar... O quê? De repolarização capilar. Do quê? Repolarização capilar, fubá. É uma receita que promete que o seu cabelo vai ficar reparado em questão de minuto. Né? Que a gente só costuma ter o cabelo reparado quando você passa na rua e alguém repara no seu cabelo. Você tá passando assim, as pessoas falam assim Nossa, você viu o cabelo dela? Tá parecendo uma macaca na ventania. Então hoje nós vamos fazer a tarde a repolarização capilar. Mas, fubá, eu não tenho cabelo. Ah, mas você tem, querida. Eu tenho certeza que em algum lugar do seu corpo você há de ter cabelo. Eu só não vou descrever os lugares que pode ter cabelo no seu corpo. Por quê? Esse aqui é o canal de família, querida. É sim, fubá. É o canal louco de família. Então vamos fazer o que importa o cabelo. Mas, fubá, qual que é o benefício? Calma, apressada, fubá. Calma, que eu vou contar e vai ser agora. A repolarização, fubá, ela dá mais maciez pro seu cabelo que tá tão duro, tão duro. Os peões tão pendurando roupa por cima deles pensando que é arame de ferpa. Ele dá mais resistência pra aquele seu cabelo que tá tão podre, tão fraco, tão jururu, que se alguém espirrar na frente sua, seu cabelo voa, cai no chão. Você fica que nem um mestre dos magos. Se tiver de vestidinho vermelho, então, querido, fica igualzinho. Ele também ajuda a reduzir o frizz pra aquele seu cabelo que tá tão assanhado, mas tão assanhado. Aliás, tá mais assanhado que tarado com a carteira cheia e casa de saliência. Ele ajuda a deixar o cabelo mais brilhante. Aquele seu cabelo que tá seco, 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 que já te bate os olhos do seu cabelo e chega a dar seda na gente. E se cortar uma mecha do seu cabelo, levá-la no laboratório, pôr no microscópio, analisar, o cientista não vai saber diferenciar se é um cabelo humano ou é um pelo do sovaco do macaco. Então, essa repolarização, fubá, é uma solução caseira, mais econômica e acessível que os métodos que tem assim no salão de beleza. Ou seja, é misturinha de internet pra agradar a vida do pobre. É uma alternativa ideal pra quem não tem dinheiro, fubá do céu. Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. De reganhado já basta o seu cabelo, né? Sobração. Então, eu vim hoje aqui pra nós testar essa receita, fubá. Antes de nós testar, se inscreva no canal. Se inscreve que não é justo. Eu tô aqui cuidando do seu cabelo, deixando de ser mais bonita. Falando pro C, larga em mão de parecer essa juruna dentro da sua casa aí. Ninguém dá valor. Então se inscreva, fubá. Não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeo no celular do Cês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar o Cês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que hoje eu quero sair daqui linda loira japonesa. E aí, meu Deus do céu. Mas não trouxe o potinho. Eu vou fazer ontem na mão, produção. Cadê o pote de fazer a coisa aqui? Eu vou fazer a receita na boca do Cês. Bando de reganhado. Só fica aí criando bunda. Não ajuda em nada. A porta da rua é a porta da casa. Assombração da meia-noite. Não presta pra nada. Vai falar. Nossa. Bom, primeiro, fubá, você vai pegar um shampoo. Esse shampoo aqui, vocês que mandaram pra mim. É um shampoo pra cabelo lisos, livres e sem frizz. Nossa, eu quero sair daqui, querida. Com o cabelinho assim, ó. Chupadinho no couro. Então, vamos usar. É uma cuia de shampoo. Qualquer shampoo que você tiver na sua casa. É o shampoo que você é acostumado a usar. A boia falou. E o shampoo, ela falou que vai servir. Só pra abrir as cutículas do cabelo. Pra poder receber o tratamento. Então, qualquer shampoo vai prestar. Então, põe aqui. Nossa, o shampoo viscoso? Parece guspo de beldo. Sabe aquele beldo que ficou a noite inteira bebendo? Quando você passa da frente do bar, você escuta só aquele barulho. Você chega e dá um pulo assim, ó. E é um beldo escarrando. Sai isso daqui, ó. Aqueles beldo bem jaguara. Deixa eu puxar com o dedo aqui. Que shampoo bom é assim mesmo, né? Não é aguado. Vamos colocar, fubá, duas colherinhas de óleo de coco. O meu tá um pau de duro, ó lá. Gente, tá frio. O óleo de coco fica parecendo paz de dente. Será que dá pra escovar o dente com o óleo de coco? Qualquer dia eu vou tentar. Olha lá, ó. Olha lá. Parece uma bituga de cigarro. Acenda aqui, fubá. Vocês têm binga. Então, uma colher por aqui e duas colher. Senhor Glorioso. Não, esse cigarro aqui tá triste. Isso aqui é quando você tá fumando, você tá pensando na vida. Tá uma tristeza, sabe? Que você fica assim olhando pro nada. Dez minutos sem perceber. Quando você volta em si, ó. A bituca do cigarro tá assim, ó. Olha lá. Pegar aqui também. Então põe, fubá. Ai, Senhor Glorioso. Tem que dar certo essa receita. Imagine. Diz que é na vida um dia dos olhos, outros é das remelas. E eu tô na parte da remela. Só que não é que esse é o zóio. Ai, espera aí. Fertou o ingrediente não, tá aqui. Vamos colocar aqui também, fubá. Uma colherinha de azeite. O preço que tá o azeite, gente do céu. Se não arrumar o cabelo, não pode dizer mais nada. Ai, Senhor. Vai coisar aqui. Põe aqui o azeite de oliva também. Porque diz que o azeite de oliva tem um ingrediente nele. Que é muito bom pra fibra capilar, que recupera tudo. Agora eu tava falando no começo da receita, que é uma receita pra pobre. Pra pobre se satisfazer, arrumar o cabelo, não pisar no salão. Mas vocês viram o preço que está isso aqui? Tá tão caro que o galo desse azeite deve tá bebendo o leite da vaca que bebe o gasolina. Tá caríssimo demais, fubá. A comida de hoje em dia, que é de um restaurante serve-serve, se colocar azeite, já vira de um restaurante cinco estrelas. Daquele que se você pôr o pé, a segurança já arranca você dali. As pessoas que ficam na portaria sentem o cheiro da pobreza de longe. Na hora que você põe o pé na porta, ele falou, calma aí, calma aí. As pessoas que estão pedindo comida é lá por trás. Ai, que desaforo, né? Imagina. O que mais é que vai aqui, Senhor? Vocês ficam uma conversação? Nós não arrumamos cabelo hoje. Ainda mais o meu cabelo. Olha, tá parecendo o cabelo do Tintim, lembra? Do desenho do Tintim. Ai, Senhor Glorioso, eu tenho que arrumar meu cabelo enquanto tem. Olha, uma meta pra minha vida, não é nem comprar iPhone. É comprar uma casa, mas depois da casa, fubá do céu, tiver alguma empresa aí que queira implantar cabelo aqui em mim, ó, me chama que eu vou. Nem que seja qualquer raça de cabelo. Se for loiro eu pito, se for enrolado eu liso. Se for liso eu enrolo, eu me viro. Nem que seja pra colocar dois caixinhos aqui, ó, fica parecendo um rabilo. Mas me chame uma empresa pra fazer uma empranta de cabelo, pelo amor de Deus. O que mais que vai aqui, Senhor? Ah, vamos colocar aqui, fubá. Esse aqui, meu amigo Denison Diamond, que mandou pra mim, se vocês quiserem conhecer o canal dele, só fala de cabelo. Se vocês quiserem arrumar o cabelo do cês, conhecer produto de cabelo, é tudo lá no canal do Denison, vai lá. É Denison Diamond. Quem for lá, fala assim, vim pelo fubá, que ele vai ficar agradecido. Ele mandou esse aqui pra mim, num vídeo, outro vídeo. Tem um vídeo aqui de recebido que ele mandou. E... É um produtinho que tem, como fala? Pinga? Olha lá o jeito que tá escrito lá do produto. Pinga? Mas não é de beber, não. Cuidado pro seu marido não ver esse negócio aqui beber. É que tem queratina. Você vai pegar qualquer produto na sua casa que tiver queratina. Vai pôr um pouquinho aqui também, ó. Então pôr um pouquinho desse produto. Aí que nome que foram? Dá? Pinga? Lembrei daquela música. Pinga de mim. Pinga de mim. Pinga de mim. Se vocês lembram dessa música, um beijo pro Pazilo que vocês viram. E vamos colocar também, fubá, uma colherinha de qualquer tratamento, qualquer creme de tratamento de cabelo que você tiver aí na sua casa. Então eu vou pegar aqui um pouquinho, que a colherinha já tá chus de azeite. Então eu vou pegar essa daqui, ó. Vamos imaginar que é uma colherinha. E vamos colocar aqui também, fubá. Nossa, aqui virou uma poção de bruxa, né? Jogar três pingos de mel aqui, você traz seu homem amado em três dias. Se for amante, pode demorar mais porque tem que esperar a mulher sair da casa. Pinga! Ué, a vida é assim, querida. E vamos mexer, fubá. Mexer bem mexidinho aqui pra misturar todos esses ingredientes. A mulher disse que ela faz o cabelo dela a cada quinze dias. Ela mostrou um cabelo com a imagem maravilhosa. Um cabelo escorrido, preto, liso, assim, ó. Não vou falar o nome da mulher porque depois... Pergando até processo pra gente, né? Já viu essa mulherada na internet. Tem um aí que eu também não posso falar o nome. Ah, eu queria poder falar o nome, poder falar mais da pessoa, né? Sabe, gente, pôr a pessoa em questão e pregar o palco, falar mais? Eu queria. Mas é uma mulher que ela, direto, ela tem o cabelo alisado, escorrido por aqui, mais ou menos assim, ó. Não cresce, não passa disso. Todo dia essa mulher me aparece com um produto novo pra alisar o cabelo. Cada dia é produto de limpeza, é produto de comida, é produto de produto, mas não é produto de alisar. Cada dia essa mulher me aparece com uma coisa nova pra alisar o cabelo. Ela fala assim, ai minha gente, eu vou alisar meu cabelo. E daí eu fico pensando, como que pode as pessoas cair tanto no conto dessas mulheres da internet, gente do céu? Porque, pensa comigo, se um produto que ela mostrasse alisasse o cabelo, no outro dia não tinha o que alisar, porque o cabelo já tava liso. Então como que ela aparece cada dia com um produto novo pra alisar? Olha, não caia na lábio dessas mulheres da internet. Elas ficam mandando vocês passarem produto só pra ganhar visualização. Mas vai ver elas, nem elas passam do cabelo mesmo. Só a cadela aqui que fica testando, testando, tá caindo no meu cabelo. Pronto, fubá. A hora que a gente tiver assim uma consistência de cocô de pomba, você já pode tá passando do seu cabelo. É do jeito que ele vem, é com o cabelo assim mesmo. Você vai fazer assim, fubá, é gastar a manga aqui, que agora que é a hora. Vai pegando e vai passando. E vai esfregadinho assim, ó. Se eu escutar umas tosses, alguma coisa, é o pior que eu não tô aceitando o produto. É muita misturança demais. Vai passando, fubá. Lembrando que eu fiz esse tanto porque o meu cabelo é pequeno, mas na sua casa você pode fazer, em vez de fazer cacuier, você pode medir com a concha de feijão, né? Vai fazendo conforme o seu cabelo. Então, se for mais seco, esturricado, reganhado, assanhado, e for maior. Se você tiver cabelo comprido, você separa em quatro e vai passando mecha por mecha. O meu cabelo tá tão pouco, fubá, que dá malemar pra separar em dois. É a turma de lá e a turma de cá. Pior é do Lula e pior é do Bolsonaro. Não vou falar de política nesse canal, que dá briga, né, fubá? Nós não podemos falar de política. Só o dia que eu me candidatar. Daí eu faço minha política aqui, nós falamos um rendezvous nesse canal. Eu falo que todo mundo votar pra mim. Pronto, ó. Passei por tudo produto aqui, fubá. Agora a mulher falou que ia esfregar bem. E ela falou que o certo é enluvar. Mas não tem mais cabelo pra enluvar. Só dá pra enluvar meu cabelo imaginário. Não tem mais cabelo no sovaco pro do que aqui na frente, fubá. Eu vou enluvar meu sovaco, né, querida? Imagina o pescador passa no mar, lá onde tem sereia. Bem numa ilha, a única sereia que os sereia se pentear. Tá lá uma sereia penteando o sovaco. Aquele pelo longo da sereia, né? E vê ele pelotizar o marujo. Ele sai correndo. Falou, creme de os pai. Tinha uma macaca se penteando lá em cima da pedra hoje. Ó, fubá. Depois que você passou bem passadinha, assim, ó. Você tem que pegar tudo quando tem cabelo. Porque ele tem que entrar bem na entranha capilar. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma toca térmica, daquela que aquece. Ou você vai pegar um saco de lixo preto. Você vai pôr na cabeça. E vai ficar lá no sol com o arano. Cozinhando os piões e fritando as lêndias. Igual antigamente, quando sua mãe pegava você pra arrancar piões. Passava o neocídio de latinha. Pop, 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 pop. Colocava o lencinho e deixava você no sol. Se você saísse, ela se apanhava. Ó, fubá do céu. Nós não morrimos naquela época. Foi só por Deus, né? Põe, eu tenho aqui uma sacolinha, fubá. Que vocês mandaram presente pra mim. É de alumínio, essas coisas. Ah, de servir como toca térmica também. Gente, eu tô parecendo o Zé Gotinha do Espaço. E nós vamos deixar esse negócio reagindo na cabeça por 10 minutos, fubá. Vocês sabem que eu vou deixar aqui, Luiz, né? Porque eu quero que o meu cabelo fique um primor. Então eu vou deixar reagindo aqui, fubá. E já volto pra contar pra vocês. Esperem aí. Bom, já passou, fubá, o tempo aqui? Se eu tirar, tá quente, quente, quente. Olha uma sacolinha boa, se vocês mandarem pra mim. Serve pra vir presente. E serve pra hidratar cabelo. Porque pobre se vira, querida. Olha lá, nota que o cabelo ficou pra cima. Pressiona o cabelo do Ravengar. Quem sabe quem que é o Ravengar já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Agora a mulher coloca pra lavar, assim. Você vai escorrer o seu cabelo só com água, tirar, né? Não é pra passar shampoo. Mas você vai tirar bem com água. E depois você passa o seu condicionador de costume. E finaliza o cabelo de costume, de jeito que você faz. Então eu vou lavar lá. Eu não passo mais o condicionador, né? Porque o meu cabelo tá curto. Vou lavar e depois conto pra vocês pra mostrar como que tá. Contar o que que eu tô sentindo. Vê se eu ainda tenho cabelo na cabeça, né? Eu vou lá, então já veio, fubá. Espere aí. Pronto, já lavei lá, gente. Então aí eu ia falar pros seis que eu tava com medo de ficar muito oleoso. Mas não ficou. O Dura que ia avaliar essas coisas com cabelo curto é uma tristeza. Olha, fubá, deu um brilho, eu acho. Eu acho que vocês tem que testar na casa dos seis. Não arregaçou meu cabelo. Não ficou oleoso. Parece que ficou. Sabe quando você passa as coisas de queratina? Que ele fica mesmo mais assim, mais grosso, encorpado? Dá a impressão que deu uma encorpada, fubá. Eu não passei nada aqui na cabeça. Tá só com o cabelo moiado. Eu achei que deu um visto. Então, eu penso que vocês podem estar testando na casa dos seis. Só que eu não sei se vale a pena pra um cabelo comprido, né, fubá? Imagina o tanto de azeite que não vai. Imagina o tanto de óleo de coco, essas coisas. É caro. Então, às vezes, comprar um shampoo mais... Como que eu posso dizer? Um shampoo mais caro, daquilo mais hidratante. Talvez seja melhor. Mas não sei. Se vocês tiverem com coceirinha, com vontade de fazer. Se vocês foda aquelas pessoas que não aguentam ver o misturinho da internet. Vocês querem? Querem tentar? Faz por causa dos seis, fubá. Não achei que foi tudo de ruim, não. Eu gostaria de ter teu cabelo mais comprido pra poder avaliar pra vocês melhor. Mas gostei, fubá. Como que é o nome do negócio aqui? Deixa eu ver. Repolarização. Pode ser que o meu cabelo esteja repolarizado. Agora eu não esteja percebendo. Mas... Ah, ficou gostosinho o cabelo, sim, fubá. Eu gostei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Tô com um cabelo novo. Mentira. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, fubá. Como quem não quer nada. Traga a sua vizinha pra cá. Olha pro cabelo dela. Fala assim, nossa, mas tá uma panha. Tá uma panha no seu cabelo. Então, vamos lá que ele vai ensinar a se arrumar. Aí você traga ela pra cá e ajuda ela a escrever. Que a velha, coitada, nem isso sabe fazer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Nem que você esteja levando uma trouxa de roupa na cabeça no lugar do seu cabelo. O importante é que nós estamos juntos. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.